Folha TV, apoio Plainge. Quantas vezes por semana você vai ao supermercado e cada vez leva sempre a mais do que tinha planejado e, consequentemente, gasta a mais também? Atenção, você pode ser mais um que cai na tentação das compras por impulso. Alimentos e produtos de higiene e limpeza ainda são o carro-chefe, mas os supermercados cada vez mais oferecem variedade, não só de marcas como também de mercadorias. Há ainda os chamados serviços agregados e as facilidades que atraem os consumidores. A loja do padrão da nossa, ela trai pelo estacionamento gratuito, praça de alimentação, bancos e serviços de caixa eletrônico. Lojas que, pra ele comprar um presente rápido, tipo cosmético, calçado, roupa, ela tem agregado na nossa galeria comercial. Então, por tudo isso, faz com que o consumidor venha ao hipermercado, ao supermercado, frequentando com mais frequência. Então, ele passa a ser um atrativo, né? Esse resultado aparece nos números divulgados pelo SPC Brasil. Numa pesquisa com 604 entrevistados em todo o país, 34% deles admitiram que gastam mais do que o esperado nos supermercados, 25% nos shopping centers e 19% nas lojas virtuais. Entre as classes sociais, a compra por impulso nos supermercados é mais comum na classe C, segundo a pesquisa, chegando a 40%. Já nas classes A e B, o índice foi de 29%. Nos shoppings, há uma inversão. 27% dos entrevistados das classes A e B admitiram as compras por impulso, contra 22% da classe C. Nos supermercados, para 56%, os produtos mais tentadores são as roupas. Para 43%, calçados e acessórios. E para 29%, perfumes e cosméticos. Nos carrinhos cheios de sacolas, muitos consumidores admitem, acabam extrapolando nas compras. Sempre levando a mais, com certeza. Se vem uma coisinha aqui, outra ali, a gente acaba levando mesmo. E para atrair sempre os consumidores, os supermercados investem em promoções durante vários dias da semana. Toda semana tem um apelo que gera economia para o consumidor. Na terça e quarta, verdura. Na quinta-feira, trabalha-se mercearia, bazar. Na sexta-feira, trabalha-se forte com bebidas e carnes. Final de semana, tem um foco para bebida, carnes, eletrodoméstico. Então, todo dia tem um apelo. E, além disso, no ano, de janeiro a dezembro, tem datas comemorativas que também passa a atrair o consumidor. Desde a saída de férias, a promoção de campo e carnaval com bebidas e carne, páscoa, dia das mães, as campanhas de inverno, aniversário, dia das crianças e fim de ano. Então, tem um calendário completo para gerar economia para o consumidor. E todos os atrativos que a gente citou, ela já tem atraído e, cada dia que passa, o consumidor frequenta mais a loja. Antes, ele tinha clientes que vinham para o hipermercado uma vez por mês, passou a vir semanal, duas, três vezes por semana. E tem clientes que vêm na nossa loja até duas vezes por dia. Vêm de manhã comprar pão, volta à tarde para complementar as compras. A dona Vilma Garante é super controlada, mas se a netinha Júlia, de três anos, está junto, sempre compra um agradinho. Uma coisa, deixa ela escolher. Para quem não pode estourar o orçamento, a saída é levar a lista de compras. Quem faz a lista é a mulher, ela é que sabe as coisas certinhas. E põe as outras miudaginhas, ela compra, mas eu venho e sempre faço a compra certa mesmo, por meio, né? Não, eu levo sempre planejado. Eu levo sempre planejado. Eu tenho o costume da minha mãe, já leio de muito antigamente. Tem que saber se controlar, né? Se a intenção é economizar, a lista de compras ajuda. Mas, para funcionar, é preciso seguir a risca. É claro que um pecadinho ou outro, a pessoa vai cometer de vez em quando. Isso não pode se tornar a regra, e sim a exceção. A lista, ela é importante porque ela é exatamente o planejamento. O planejamento que não vai deixar eu me distanciar do meu projeto. O projeto daquilo que eu estabeleço como meta. Qual é a minha meta? Economizar. Se eu estou economizando, toda vez que eu saio da lista, eu diminuo o valor do montante que eu iria guardar para a minha meta. Para evitar o arrependimento depois, a dica é o planejamento. E ainda, ter consciência da diferença entre querer e precisar. Tem diferença sim. Eu quero, eu quero a maior quantidade possível de mercadorias, porque o consumo é um ato prazeroso. Quando eu estou diante de um estímulo, por exemplo, uma vitrine bonita, um anúncio na televisão, um tabloide, um jornal, eu me sinto estimulada em adquirir aquela mercadoria. Se eu tiver condições, seja a prestação, cartão de crédito, eu acabo levando aquela mercadoria para casa. Esse ato é um risco, porque ele pode levar a pessoa ou a família ao endividamento. Então, é necessário uma reflexão. O que eu preciso? O que eu preciso deve constar numa lista, uma lista de compras. Essa lista, ela tem origem num planejamento que a família ou a pessoa faz. Esse planejamento vai levar em conta a renda desta família. E ele deve exatamente, então, caber no bolso da pessoa ou da família. Segundo a professora e coordenadora do projeto de extensão de saúde financeira da família, não é proibido levar as crianças ao supermercado. Basta colocar limites? Pode levar, sim. Esse é um ato importante e é um ato que faz parte da educação. A criança escolhe alguns objetos, dois, três ou quatro. Quando ele quiser escolher um outro objeto, os pais devem pedir para que essa criança devolva um. E ela vai exercitar o processo da escolha. Uma vez que a gente não pode ter todos os objetos que nós queremos, e vamos ter que passar a vida toda escolhendo. Então, a criança já começa a exercitar isso desde cedo. Na hora de pagar, a recomendação é fazer à vista, inclusive no cartão de crédito, que de aliado pode virar vilão. Não é pecado nenhum pagar pelo cartão de crédito. É um benefício. O crédito é uma bênção dentro da economia. Mas é preciso saber utilizar. Então, pagar pelo cartão de crédito no vencimento. Não deixar que esse valor vá para o rotativo. Quando a pessoa paga somente o mínimo, o valor do rotativo vai encarecer muito a compra. Às vezes chega a mais de 80% de juros. A maior parte do endividamento atual tem origem no cartão de crédito. E para ter segurança, mesmo no caso de imprevistos, a orientação é ter sempre uma reserva financeira. A reserva é um item extremamente importante, porque nós vamos ficar, às vezes, diante de imprevistos. imprevistos tais como perda do emprego, a doença, um acidente. Essa reserva deve ser seis vezes a renda mensal de uma família ou de uma pessoa, caso ela seja a única provedora. Para quem tem boa empregabilidade, então, seis vezes esse valor. O que significa? Que se a pessoa perder o seu emprego, ela teria um prazo de seis meses para sobreviver com aquela renda que ela tem guardada. Caso essa pessoa não esteja atualizada, teria mais dificuldade em voltar para o mercado de trabalho, esse valor deve ser 12 vezes a renda mensal. Legenda Adriana Zanotto